Música Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo Hoje nós estamos aqui em Capão da Canoa Eu estou aqui na Praça do Minigolf Essa aqui é a Praça do Minigolf A famosa Praça do Minigolf Ou a Praça da Igreja Matriz Hoje é sábado, um sábado de verão Tem algum movimento E eu quero te mostrar mais Da nossa cidade, das nossas praças Esse vídeo vai para a playlist Conhecendo Capão da Canoa E essa aqui, meus queridos Essa rua aqui que está com um pouquinho de agarrafamento Essa aqui é a rua Cepé A rua principal do centro de Capão da Canoa Vamos conhecer um pouco com nós Essa linda praça Chamada Praça do Minigolf Ou Praça da Igreja Matriz Vamos lá Eu vou te apresentar Vários, vários, vários vídeos Aqui da nossa cidade de Capão da Canoa E esse é o primeiro de vários Para você conhecer a nossa praia E saber o porquê que ela é Um sucesso na questão imobiliária Do Rio Grande do Sul E se não falar do Brasil inteiro Aqui então Esse aqui, gente É um ponto de venda Do Grupo Marina Park Onde tem um parque aquático E esses bichos estranhos E a tartaruguinha aqui São os mascotes deles Olha só Então aqui nós temos Uma quadra de Minigolf Aqui nessa praça Dá uma olhada aí Gente, o que é sucesso aqui Na nossa praia É os crepes e os churros Cada barraquinha daquelas lá Vou te mostrar Cada barraquinha daquelas lá Apesar daquele sedoga Mas cada uma dessas aqui É os crepes aqui Que faz o maior sucesso Vários sabores E mais Tem uns que tem até mais de 100 sabores Aconselho você vir provar Não sei se tem crepe aí na cidade de vocês Aqui, gente, ó Nós temos o restaurante Mais famoso Mais antigo de Capão Que é o restaurante Maquiné Tá, gente? Boa opção De janta Ou almoço Aqui no centro Tá? Ali então É a bilheteria Do Do Minigolf Aqui então Tem mais Casinha de crepe Ó, as motos Meio barulenta É Ó, sorveteria Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó Aqui a gente tem um playgroundzinho Para as crianças Olha só que interessante Playgroundzinho Para você trazer o seu filho E o seu netinho aqui Lá no final Lá atrás Lá, ó Lá é nossa igreja matriz Uma igreja católica, tá? Aqui a gente tem banheiro também Para o pessoal poder usar Ó, sanitários Vamos dar a volta aqui na praça Que eu quero te mostrar Ó, ali mais Crepe Crepe da Tisa Mais Outra loja aqui De sorvete Mais um crepe Outro crepe Vou te mostrar aqui a vista Desse lado aqui É uma opção de lazer Aqui à noite Você e sua família Então Essa é a praça do Minigolf Praça super localizada Bem no centro de Capão O único detalhe ruim aqui, gente Vou ser sincero para vocês É que não tem muito lugar Para estacionar Então se você alugar um apartamento Com box Que é o ideal no centro É a melhor opção Para você poder Desfrutar aqui De a pé de tudo E a gente tem alguns apartamentos Que você pode estar alugando Inclusive esse verão ainda E agora eu quero te mostrar Uma imagem aérea Aqui dessa praça Vamos lá conhecer agora Ela por cima Vamos ver como é que fica Vamos lá Vem comigo Mas antes Só vou fazer uma panorâmica Desse lado aqui Para a gente finalizar Aqui por baixo Tá Vamos ver aqui É isso aí meus queridos Muito obrigado por assistir o vídeo Até o próximo vídeo Deus abençoe o seu dia Essa semana E fique com as imagens aérea Dessa linda praça De Capão do Cano Um abraço Tchau 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 Tchau